Em 1995, mergulhadores japoneses notaram um lindo e estranho padrão circular no fundo do mar no Japão. E logo depois, mais círculos foram descobertos nas proximidades. Alguns compararam essas formações subaquáticas aos enigmáticos círculos nas plantações. As formações geométricas vinham e desapareciam misteriosamente e por mais de uma década ninguém sabia o que as formava. Finalmente o criador dessa formação notável foi encontrado. E hoje eu vou contar tudo para vocês sobre ele. Então fique ligado no vídeo e se já gostou desse assunto, já deixa seu like e já se inscreva no nosso canal. Bora para o vídeo! O criador dessa obra é uma espécie recém-descoberta de peixe baiacu do gênero torquigene. Um estudo posterior mostrou que esses pequenos baiacu fazem esses belos círculos ornamentados cerca de 25 metros abaixo do nível do mar para atrair suas parceiras. Embora os peixes tenham apenas 12 centímetros de comprimento, as formações que eles fazem medem cerca de 2 metros de diâmetro. São feitas depois de várias horas de trabalho em que o baiacu varre a areia com sua cauda. Como se as formas geométricas já não fossem surpreendentes o suficiente, os baiacus também decoram os círculos com pedras e conchas. Quando os círculos terminam, as fêmeas vêm inspecioná-las. Se gostarem do que vêm, se reproduzem com os machos. O acasalamento do baiacu envolve as fêmeas pondo ovos nos sedimentos finos no centro do círculo, provavelmente para proteger seus filhotes das correntes oceânicas perigosas. Em seguida, os machos fazem a fertilização externamente. Então as fêmeas desaparecem e os machos ficam por lá por mais 6 dias, provavelmente para proteger os ovos. Conforme o artista se depara com pedras e conchas que interrompem seu desenho, ele as retira do caminho com a boca, mas elas não são jogadas fora. Em vez disso, o peixe as guarda como um toque final, colocando-as cuidadosamente sobre as cristas de sua obra-prima, que é nada menos que surpreendente em sua simetria e perfeição geométrica. Ao contrário dos machos de outras espécies que dependem de seu tamanho, cor ou apêndices extravagantes para atrair a atenção de uma fêmea, o baiacu macho tem apenas uma coisa agindo a seu favor, a complexidade impressionante da estrutura de areia que ele constrói. E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. E até a próxima!